Amém. 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 Mário dos Espíritos, Mário dos Batalhos, Eres o que é meu. Bendito seja o que vem em nome de Deus, Eres o que é meu. Sua misericórdia é feia, E em tudo ele, por Sã Paulo, os santos que vivem feitos. Irmãs, alegrai-vos, Senhor, e o Pírito, alegrai-vos. Vossa bondade seja vencida de todos os homens, O Senhor está vendo. Não vou dizer o que é triste, pois eu vou Em todas as circunstâncias que eu perguntei a Deus Vossas necessidades de inovação e sônia Acompanhadas de ação de graças E a paz de Deus, que recebe toda a inteligência A verdade guardada em vossos corações E pensamentos em Cristo Jesus No mais, eu vou dizer Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é nobre Tudo o que é justo O que há de amor O que há de amar Tudo o que há de ocupado Tudo o que seja virtude e ouvido de orçamento Eis o que deve ocupar nossos pensamentos E praticai também nestes precedentes O piscito que o que você vai fazer de mim E o Deus da paz estará com a gente Amém. 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 Ou seja, hoje toda a igreja recorda a entrada triunfante de Jesus humildemente em Jerusalém. Óbvio, óbvio, o Evangelho traz para nós essa entrada com todos os gritos das crianças, dos jovens, das pessoas ao redor de Jesus na frente e que venham atrás, gritando, ousada, ousada, bendito, que vem em nome do Senhor. Antes de mais nada, o Evangelho que Jesus mostra para os apóstolos um profeta de uma maneira verdadeira, ao dizerem isso, vão na cidade, vocês vão chegar ao lugar onde vão encontrar um jumento e uma jumentinha. O jumento nunca foi montado, desamarram e trazê-lo para mim. E se alguém fala para vós, o que estáis fazendo? Dizem, o Senhor está precisando deles. Mas logo, o que foi? Antes de mais nada, como que é interessante esses dois apóstolos de confiança total, chegam até o local e encontram tudo como Jesus havia dito. Dizem, Deus, desamarram e dizem, desamarram os jumentos e os loucos para que estáis fazendo? E eles respondem, o Senhor foi precisando deles. Se nós vamos parar para pensar, a alegria do encontro, tudo como havia Jesus dito para eles, O que mais alegra Quando eles disseram Nessa família O Senhor está precisando Deixar Volta um pouquinho Para a nossa vida cotidiana Pense em Jesus No momento ouro Ele precisa de você Talvez sem o carro Outras vezes sem o dinheiro Outras vezes sem o trabalho Viz e tudo As vezes sua família por inteira Como Jesus bate sua porta E pede alguma coisa Como será a sua resposta Deixa ele levar O não, esse é o jeito mesmo Estão levando para aqui Como nós Além de ficar alegres Neste dia Como os gritos Dos jovens Que nos andamos ali Lembrar Que esse Senhor Um dia Vai pedir Alguma coisa Como seria a minha resposta Positiva Ou negativa Vou dar-lhe Que ele precisa Com confiança Que ele vai me devolver Como era Um ainda mais Em dobro Ou eu vou Desconfiar nele E dizer Não Não posso Porque tem Não serve para mim Muito menos para mim Deus É bom lembrar Nesse dia crescente Esse Jesus Entrando alegremente Emprestando até o juventinho O que você Nesse dia Pode emprestar Jesus Sua vida Sua família Seu trabalho Seus bens Você confia Que ele devolve Para você Em tributo O que mais Interessante Ainda nesse Evangelho Hoje Quando Os jefes Os fariseus Os sacerdotes Tremeram também Chegou A Jerusalém Contendo Quem conhece Jerusalém Vai saber Aquela praça Grande Obviamente Jesus está chegando Antes de entrar Com aquela gritaria Com aquela alegria As pessoas Tratando ele Como ele Uma pessoa Vive Tirando As vestes Deixando Do chão Para ele Iminizar No passado Imitando Um tapete Vermelho Que ainda Não existia Cortando Ramos Verdes Para mostrar Inconscientemente Que ele É o Dom da vida O que aconteceu? Esses sacerdotes Com aquela época Que todos Tinham medo Que hoje Também Os nossos Líderes Têm De perder As suas Ocupações Seja-se Bisco Não Suas riquezas Falando O que é Que é Esse É o Rei O Rei Não temos Redo Seja-se Quem é Esse Fora De encarar Jesus Para dizer Manda Eles Escarar Mas não O Senhor Diz Para eles Da escrava Esqueceste Que foi dito Pela boca Do profeta Que as Crianças Vão Proclamar Dos cintos Que Deus Amo Que seja Tendido No movimento Do Senhor Com os Justos O Senhor Tome Diretamente Já Eles Têm Justos Em 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 Leituras O Senhor Fala Se Essas Crianças Vão Calar As Pedras Vão Parar De De Mundo Carecimos Jesus Que apaixonado Pelo Templo Com 12 Anos Perdido No tempo Não voltou Na caravana Da família Ficou lá Obregando Com 12 Anos Ele Mesmo Volta Com 33 Anos Entrando Na sua Cidade No tempo Que ele Mais amava Para ele Celebrar A sua Vitória Mas não Sobre Essas Iam Combinado Ele Qual Muito Mais Melhor Sobre A morte Que eles Iam Combinado Ele Portanto Ele Dizia Eu posso Derrubar Esse Mundo Que foi Feito Por Três Dias Eu posso Reconstruir Portanto Jerusalém A cidade Que Jesus Pagou Jerusalém Celeste Que tanto Nós Inconscientemente Somos Católicos Cristãos Praticantes Esperamos Que nós Vamos Fazer Para Chegar Nessa Cidade Deixe Não Complicar Um De Vocês Fazer Uma Pequena Revisão De Vida Uma Pequena Pergunta Para Dizer Meu Deus Se um Dia O Senhor Aparecesse Para Mim Através De Um O Pedindo Alguma Coisa Sintra Que Possa Fazer Mesmo Para Sua Igreja Para Ser Tem Algo Que você Gosta De Participar Como Nós Podemos Prestar Algo Que Seja Para Que O Vos Domingo De Algo Seja Com Alegria Domingo De Usar A Pedido Viver De Domingo Senhor Que O Senhor Jesus Cristo Sempre Visita Visita Nossa Igreja Nossos Paranianos Você O Seja A Sua Família O Seja O Seja E Ele Consegue Todos Os Dias Fazer Esta Brincadeira Contigo E Você Presta Para Ele Algo Que Ele Te Dá Em Dormo Que Você Emprestasse Para Ele Lembra Caríssimos Lembra Na Que Desses Dós Apóstolos Que Foram Povado E Encontrar Tudo Que Jesus Tinha Dito Vou Encontrar Uma Casa Frente Dela Uma Jumenta Nego Jumentinho Diz Amor E Se Alguém Te Falar Algo Diz Meu Senhor Vai Precisar Mais Trovo Que Sempre Devolve Para Nós A 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 Sempre De Borde Para Nós A Nossa Fé Cada Momento Aumentava A Pessoa Para Que Assim O dia Que Nós Partimos Desse Mundo Tinhamos A Alegria E a Certeza Nós Nós Vamos Encontrar Dele O Dado Assim Seja Em nome Pai Espírito Espírito Santo Amém Amém Fim Que Ele Protegido Sempre Pelo Você Pelo Deus É Do Senhor Pai Amém Espírito Santo Acorda Sempre Em Espírito Do Se Deus Amém. 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 És louvado pelos serafins, que por Teu grande poder, sábia providência e imensa bondade, enviaste Teu Filho no Ingerido para salvar o mundo, por Sua cruz, suportamento e ressurreição. Ele que ao chegar em Jerusalém, para voluntariamente padecer a Sua paixão, foi recebido pelo povo que estava nas trevas e na sombra da morte, levando em Suas mãos palmas e ramos de oliveira, símbolo da vitória e pronúncio da ressurreição. Tu, Senhor, guarda-nos hoje a nós que imitamos, Te oferecemos rabos de oliveira e palmas, dando-nos a inocência das crianças, amancinando os adolescentes, que Tu, que Te louvaram naquele dia festivo, para que, para que Te chamamos os ananas alturas. Perdoai-nos a nós, pecadores, a fim de que, no meio dos louvores e dos ímpios espirituais, sejamos dignos da ressurreição ao terceiro dia, do Teu Filho Unigênico, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoai, Senhor, estes ramos. E olhe e veja o palmas dos nossos filhos que carregam a mão, que seja símbolo da vitória e a proteção nos dar. Abençoai, Senhor, estes ramos. 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 Amém. 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 Boa tarde a todos. Porto Pinto de Ramos.